Quando eu coloco meu chapéu, elas querem tirar minha roupa Querem ser o meu paeiro, pra não sair da minha boca DJ Gabo PR Visualiza que o moleque é mídia É dos cabelos que elas gostam, corta que elas pira Pira, pira, é dos caipira Gosta dos da roça, da voz coxa, ela se pira Pira, pira, é dos caipira É uma pia da cigarra, sentada no fruto sem dó Pode sair pra arrevoada, quer voltar no fogo Querem voltar no fogo Querem voltar no fogo DJ Gabo PR Aceitamos xeregar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau DJ Gabo PR Tchau, tchau 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 PJ Filmes É o escurida PJ PJ Filmes Tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri